Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database E não, não, você não leu errado, você não leu errado Eu realmente vou falar sobre o anime, tem visual novel também, Steins Gate aqui no canal E é uma coisa que eu andei comentando com vocês em live e também nas redes sociais Sobre o quanto eu estou fazendo essa minha teoria Steins Gate de Resident Evil Eu acho que Resident Evil está sendo Steins Gate-izado Eu já vou explicar tudo isso para vocês, mas antes eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal Deixe o seu like porque me ajuda muito, muito, muito mesmo para a gente subir aí de recomendações do YouTube E por favor, compartilhe o canal com os seus amigos para que a gente possa continuar crescendo E chegar nos 100 mil, se Deus quiser, até o final do ano E ele há de querer, por favor Resident Evil 3 para PC com o melhor preço do mercado Você encontra na Green Man Gaming Que é atualmente a melhor plataforma para compra de jogos digitais E o Resident Evil Database ainda banca mais desconto para você, sabia? É só usar o nosso cupom especial para o seu Resident Evil 3 sair ainda mais barato Lembrando que o link da Green Man Gaming e o nosso cupom vão estar na descrição Aproveita, hein? Bom, gente, antes de eu explicar essa minha teoria maluca Steins Gate, ele é um anime E ele também é uma visual novel, mas eu vou falar do anime porque foi o que eu vi Inclusive é o meu anime favorito E ele trabalha com viagem no tempo Só que de uma forma muito mais legal do que geralmente a gente vê as viagens no tempo Que são coisas muito mal explicadas E tipo, os caras usam e abusam de qualquer artifício, qualquer argumento Porque é tipo assim Ah, sabe, tipo, viagem no tempo pode tudo, sabe aquela coisa? Claro que não pode tudo Mas muitas vezes eles abusam disso Porque como é uma coisa que não existe Então não tem regras, não é verdade? Claro, tem umas regras mínimas Para quem fala no tema, né? Algumas coisas meio impossíveis Paradoxos temporais e tudo mais E eu acho que Resident Evil está sendo Steins Gate-izado Por quê? Esses dias eu estava falando no Twitter sobre isso E a gente entrou em um conflito com o próprio produtor do Resident Evil 3 Porque ele me deu uma entrevista O Peter Fabiano me deu uma entrevista Falando sobre as linhas do tempo de Resident Evil clássico E dessas reimaginações ou remakes Você chama do que você quiser Eu vou chamar de remakes entre aspas Pronto, vamos falar assim? Então a gente tem essas linhas temporais E eu perguntei para o Peter Fabiano na minha entrevista Antes de sair o 3 Se os remakes, essas reimaginações Estavam substituindo os jogos clássicos E ele disse que não Essas linhas temporais existem ao mesmo tempo E tipo, não tem como linhas temporais existirem ao mesmo tempo Então vou dar um exemplo para vocês Se em uma linha temporal eu tenho um cachorro Na minha outra linha temporal eu não tenho um cachorro Ou você é mais específica ainda Numa linha temporal eu tenho um filho Na outra linha temporal eu nunca tive filhos Então você vê que são coisas que não fazem sentido Não tem como existir ao mesmo tempo Não tem meia gravidez Entendeu? Então é nesse ponto que a gente entrou em conflito com o Peter Fabiano Um amigo meu que é o Wesker's Report no Twitter Os tweets dele são em inglês Porque ele não é brasileiro Ele marcou o Peter Fabiano Pegou um trecho da minha entrevista E colocou no seu tweet E aí o pessoal começou a debater e tudo E o Peter Fabiano Ele só observava e curtia alguns comentários Mas não respondia Aí eu peguei, entrei no meio E falei Gente, olha Porque afinal de contas era a minha entrevista Falei Gente, olha Realmente não tem como acontecer isso Tipo Eu gostaria muito que o Peter Fabiano fosse mais claro Porque a gente fica se sentindo meio besta De tentar interpretar essa situação toda E ele falou Não, gente Vocês não são bestas Imagina A gente tem muita gratidão Pelo apoio de vocês Da comunidade e tudo E aí eu falei assim Tá, Peter Mas não faz sentido Tipo Como podem duas coisas acontecer ao mesmo tempo Exemplo Vou dar um spoiler aqui Mas eu vou tentar me conter O Marvin No Resident Evil Outbreak É mordido de uma forma Em uma data diferente Certo? No remake Verso Na linha do tempo Das reimaginações Ele é mordido de outra forma Em outra data Ele é ferido de outra forma Em outra data Na linha do tempo original A Jill encontra ele desmaiado Ela não sabe se ele está morto Se ele está desmaiado Ela não vai mexer Porque vai que esse bicho levanta Como um zumbi me ataca Né? E na linha dos remakes A Jill nem encontra com ele Né? Das reimaginações Então foi nesse sentido Que eu quis dizer E aí ele falou Mas eu já expliquei As duas linhas existem ao mesmo tempo Então aí eu cheguei Na minha linha do tempo Né? Na minha teoria Das linhas do tempo Steins Gate Por quê? Agora sim vai vir A minha explicação Que Não é oficial É só uma teoria Porque eu sempre digo isso Pra vocês Gente Fã é tudo besta Né? Fã é tudo besta Fica tentando achar A explicação Onde não tem Muitas vezes Como a Capcom Está pouco se lixando Pra isso De continuidade E Das consequências Né? Dos remakes Em relação A linha original E se pra eles Tudo existe Ao mesmo tempo O que eu acho Que uma hora A Capcom Vai ter que se decidir Né? De qualquer forma Até ela se decidir Eu criei essa minha teoria E não é oficial Porque é uma teoria Senão seria Um fato confirmado Né? Então é a minha teoria E é assim que eu vou levar A linha do tempo De Resident Evil Dos jogos Claro A partir de agora Porque Senão eu enlouqueço Né? Eu enlouqueço vocês também Né? Porque Vocês me perguntam As coisas E eu fico Gente, eu não sei O que falar pra você Tipo Amore I'm devastated Às vezes eu não sei O que responder Pra vocês Então eu tive Que criar Essa teoria Até pra eu atualizar A nossa linha do tempo Lá no nosso site Resident Evil Database Então vamos lá Como que é a minha teoria Steins Gate Em Steins Gate O personagem principal De Steins Gate O Okabe Ele tá na linha temporal Beta E aí ele vê uma coisa Acontecendo nessa linha temporal E beleza Aí ele vai mandar uma mensagem Por celular E ele é transportado Pra uma outra linha temporal Que é a linha Alpha E nessa linha Alpha Aquele acontecimento Que ele não deu muita bola De início Mas que vai ser Muito importante depois Pra ele Não acontece Só que lá Na frente Do ponto Da linha Alpha Ele vai perder Uma pessoa Muito importante Pra ele E ele vai fazer Todo o possível Pra reverter isso Só que quando ele Reverte isso Ele tem que Obrigatoriamente Voltar Para a linha Beta Porque na linha Beta Aquela pessoa Que ele perdeu Na linha Alpha Ele não perde Essa pessoa Porém Na linha Beta Aquele acontecimento Que ele não tinha Dado importância E que não acontece Na linha Alpha Ele passa A dar importância E ele é obrigado A escolher Entre duas pessoas Que são muito importantes Pra ele Uma morre na linha Alpha E a outra morre Na linha Beta E esses acontecimentos Dentro dessas linhas Eles não são mutáveis Então tipo Ele não tem o que fazer Na hora que vai acontecer Ele pode refazer Várias e várias E várias vezes Então Ele começa Como um personagem Super bem humorado Tipo eu assim Eu começo super bem humorado Tentando entender E aí eu começo A rever o jogo Pra tentar entender a coisa Tentar mudar o meu pensamento E tentar Criar uma linha ali De raciocínio Pra essas Linhas temporais E aí ele vai Se tornando uma pessoa Cada vez mais Sombria E essa mudança No Steins Gate Foi o que me conquistou Como um personagem Que era o Medo Scientist Que era um cientista Maluco Se transformando Numa pessoa Cada vez mais Sóbria Mais sombria Mais realista Sabe Então eu gosto Muito disso E no Steins Gate Existe uma coisa Chamada o ponto De convergência Que isso é usado Para as linhas Do tempo Separadamente Mas que eu vou usar Aqui Para as nossas Linhas do tempo De Resident Evil O que são Esses pontos De convergência É que Haja o que houver Tem coisas Que não Podem ser mudadas Então Vou dar um exemplo Para vocês A gente tem a linha Do tempo Do Resident Evil 2 Clássico E a gente tem a linha Do tempo Do Resident Evil 2 Reimaginado Resident Evil 2 Remake Whatever Tem coisas Lá na frente Que vão mudar Exemplo A Ada Quando ela encontra O Leon Ela fala Para ele No jogo clássico Que ela está Procurando O John Só que No remake Ela fala Para ele Que é uma agente Do FBI Claro que uma coisa Não apaga A outra Mas mesmo assim A Ada Estar em Raccoon City É um ponto De convergência Então a gente tem aqui O ponto de convergência A partir daqui A gente tem a ramificação Para as duas Linhas temporais Então a gente tem A Ada Que fala do John E que tem todo o plot Envolvendo o John O envolvimento amoroso Dela com o Leon E a outra linha temporal Da reimaginação Que é uma Ada Que diz que trabalha Para o FBI E não tem esse envolvimento Amoroso com o Leon Ela simplesmente Tenta usá-lo Com o artifício De ser uma mulher bonita Ela usa Tipo uma coisa Atração fatal Uma coisa meio Mais espionagem Industrial Então foi muito mais Para esse lado Agora usando O Resident Evil 3 De exemplo A morte do Marvin E aqui Eu vou ter que Infelizmente Dar um spoiler Então se você Não jogou Resident Evil 3 ainda Eu peço Que você Tampe os ouvidos Até eu fazer Esse sinal Aqui para você Que é tipo É o sinal De que eu terminei De falar Tá bom Então vamos lá O Marvin Na linha temporal Normal Aqui a gente tem O Marvin Certo Aqui a gente tem O Marvin policial Do RPD Nessa linha temporal Aqui O Marvin Ele é ferido Que é essa linha Da série Da série clássica Né Aqui a gente tem O Outbreak Aqui a gente está Convergendo para o Outbreak Aqui a gente está Mudando para o Outbreak Aqui é a linha de convergência Desculpa E aqui a gente está Indo para o Outbreak Na linha dos jogos clássicos Nessa linha aqui O Marvin Ele é Mordido Durante um motim Que acontece Durante o cenário Desperate Times Do Outbreak File 2 A Rita Consegue escapar Pela Pela passagem Embaixo da escada Que inclusive Tem no remake Também Ela consegue escapar Para buscar ajuda Só que aí o pátio do RPD É tomado por zumbis E eles querem conter Dentro da delegacia Então vai todo mundo Lá para fora Inclusive o Marvin Para tentar conter Essa horda de zumbis De invadir a delegacia E aí o que acontece O Marvin é ferido Nesse momento E aí ele se abriga Dentro da delegacia E aí quando a gente chega No Resident Evil 2 clássico No Claire A A gente encontra O Marvin ali Falando com a Claire Explicando sobre os stars Que ninguém acreditou Nos stars E tudo mais Então essa é a linha Alfa dos acontecimentos Na linha beta Dos acontecimentos Que vai ser a linha Da reimaginação Do 3 Então a gente tem aqui O Marvin E a ramificação Linha clássica Linha das reimaginações Na linha da reimaginação O Marvin Primeiro que no 2 remake Ele não sabe de nada Né? Quando eles perguntam Lembra? Então Mas deixa isso pra lá Porque isso acontece depois O Marvin Ele é mordido No Resident Evil 3 Pelo Brad Gente Se eu fiz assim Sem querer Não era isso Tá? Eu tô perdida já Enfim Ô Lucas Coloca a minutagem lá Tá? Onde eu ia O Lucas é nosso editor Tá gente? Coloca a minutagem Do spoiler Tá? Pra galera ali Poder passar adiante Tá? Por favor Mas enfim Gente É que eu tenho mania De fazer assim toda hora Então eu gesticulo muito Mas enfim Não funcionou essa minha tática Né? De qualquer forma O Marvin Na linha das reimaginações Ele é mordido pelo Brad Zumbi Que depois de ser mordido Lá no bar do Jack Pra proteger a Jill Né? Ele protege a Jill Manda ela embora Ele tenta segurar a porta Lá Ele é mordido E de alguma forma Ele consegue ainda chegar No RPD E ele ainda tá Até com um pouco de consciência Mas ele morde O Marvin Né? E aí o Marvin Depois no Resident Evil 2 Dizendo que O canônico seria o Leon Porque na verdade Não importa Porque de acordo Com o próprio diretor Do Resident Evil 2 É imaginado Caso Nori e Kadói Os quatro cenários Do Resident Evil 2 Não são interligados Eles são independentes Entre eles mesmos Então vamos assumir Aqui o que o canônico Fosse com o Leon Né? Pra fazer sentido Do Leon ser o novato Né? Então ele diz ali Pro Leon Que ele não sabe O que aconteceu na cidade Só tem teorias Então essa seria A linha do tempo E qual seria O ponto de convergência Que a morte do Marvin Então a gente tem O ponto de convergência Aí a gente tem As ramificações E chega num outro Ponto de convergência Que é a morte Do Marvin Então de qualquer forma Então de qualquer forma Em qualquer uma das duas Linhas do tempo O Marvin tenha que morrer E em que momento A gente vai Atingir o Steins Gate Nessa cronologia De Resident Evil Será que vai ser no 8? Será que os remakes Vão parar no 7 As reimaginações? Eu não sei A gente não sabe Do futuro Então Em algum momento Essas duas linhas Vão ter que converger Pra gente poder chegar No Steins Gate Que seria A linha do tempo Que une Todos esses pontos De convergência Não é exatamente assim Que Steins Gate Funcionou no anime Mas pra mim É assim Dentro da minha teoria Só dentro da minha teoria Que é assim Em algum momento A gente vai ter que atingir Esse Steins Gate Que é essa linha do tempo Que agora Vai se seguir Com tudo que já aconteceu Nas duas linhas temporais E os seus pontos De convergência Vamos dizer que o Steins Gate É o ponto de convergência final E as duas linhas do tempo Em algum momento Vão ter que bater Nesse Steins Gate Essa é a minha teoria Eu espero que seja No 8 E vocês? Então eu vou deixar Em aberto aqui Nos comentários Pra vocês me dizerem Se isso em algum universo Faz sentido Na cabeça de vocês Se isso faz sentido Foi o melhor Que eu pude criar aqui Tá gente? Então vocês me desculpem Mas a verdade É isso A gente vai ter que encarar Como dois universos Totalmente separados Em que os dois São canônicos Dentro dos seus Respectivos universos E como eu disse uma vez Um inscrito Que gente Eu não lembro mais o nome Se foi você Por favor Deixem nos comentários Disse que existem Vários universes A gente tá virando um multiverso Em Resident Evil Então a gente tem O Mikamiverse Que enfim São jogos clássicos E que em algum momento A gente não sabe Se eles vão ter um remake Ou não Todos os jogos Mas enfim A gente tem o Classicverse Que é o universo clássico Aí a gente tem O Remakeverse Ou Reimagineverse Que seria do universo Reimaginado Tem o Perryverse Que é dos livros Da S de Perry E tem o Milaverse Que é o dos filmes E cada um deles É independente entre si Tá? Lembrando que muita coisa É canônica Fora dos jogos também Como os filmes de animação Os mangás O My How I Desire E o Heavenly Island No caso E a gente tem Também os reports O Aida's Report O Asker's Report Então Tá uma salada Mas é o que a gente tem Pra hoje Até o momento Que a Capcom disser O que vale realmente A gente vai ter que considerar sim Tá bom? Então Esse vídeo Ficou uma loucura Mas eu quero que vocês deixem Nos comentários O que vocês acharam Dessa explicação E não se esqueçam galera Que pra nos apoiar Vocês podem nos apoiar Lá no Padrim.com.br Barra Resident Evil Database A partir de um real por mês No cartão de crédito Você bota lá no cartão Um real Esquece Isso vai fazer uma diferença Tremenda pra nós Eu sei que você vai esquecer Mas a gente não vai esquecer nunca Então apoie o nosso trabalho Ou se você quiser Nos apoiar diretamente Aqui pelo canal do Youtube Seja um dos membros No clube de membros Clicando no botãozinho Seja membro Embaixo do player A partir de 3 reais Por mês E você tem acesso A várias recompensas Que você pode ver Aí na categoria Do seja membro Então dá uma olhada Na nossa proposta E considere como uma assinatura Não é um apoio É uma assinatura Do nosso trabalho Então muito conteúdo Você vai ter gratuitamente Enquanto que você tem Outras recompensas Que só são oferecidas Pra quem nos apoia Pra quem assina O nosso trabalho Ok? Eu vou ficando por aqui Porque esse vídeo Já tá muito louco E tipo Eu tô rindo de mim mesma KKKKK Beijo pra todo mundo Até o próximo vídeo E tchau Gente, eu amo a Mayuri A Mayuri é a melhor coisa Do Steins Gate Se você nunca assistiu Steins Gate Assiste Steins Gate Melhor Melhor coisa Muito bom A Mayuri é a melhor coisa E tchau